E desde quando dá pra jogar basquete sem cesta? Primeira antena, agora é isso? Tô saindo, viu? Pior que não conseguir fazer uma coisa. É quando dizem que você não pode fazer essa coisa. Sumiram com todas as minhas correntes lá de casa. Que diabo é isso, hein? Tu armou essa presa epada toda por causa disso aí? A gente suou e sangrou pra chegar até aqui. Mas não fala de nada se a gente não conseguiu pro espalho. Era aqui, não era? Salve, guys.